Alagoanos, especialmente o povo da minha querida Limoira, venho através desse vídeo informar que recentemente tomei conhecimento de mais uma armação orquestrada pelo deputado Antônio Albuquerque para, em tese, me assassinar. A armação se daria da seguinte forma. O policial Paulo Pereira, segurança do citar deputado, procurou a Secretaria de Defesa Social, noticiando que eu estaria contratando um pistoleiro por uma quantia de R$ 200 mil para assassinar. Em verdade, sequer conheço o aludido denunciante Paulo Pereira, bem como ele também não me conhece, conforme consta no termo de declaração feito por ele na Secretaria de Defesa Social. Fui informado ainda que o citado deputado fez algumas ligações para os familiares de Paulo, dizendo a eles, entre aspas, o prefeito de Limoeiro quer matar o seu parente, o seu irmão. Vai ficar por isso mesmo, instigando os familiares de Paulo a tomarem uma iniciativa contra a minha pessoa. Então, Alagoanos, presume-se o quê? Das duas umas. Ou o deputado pretende ceifar a vida de Paulo, considerando que eu mesmo possa saber muito de sua vida, ou pretende induzir Paulo e seus familiares a tirar a minha própria vida. Tranquilizo aos amigos e ao povo de Limoeiro que estou tomando providências necessárias. Já procurei as autoridades competentes, entre eles o Procurador-Geral da Justiça, o Subprocurador e o Delegado que conduz o caso. Na oportunidade, além de prestar meus esclarecimentos, solicitei rigor e isenção na apuração dos fatos. Aproveito e peço ao Sr. Secretário de Defesa Social que esclareça os crimes de Edson, vulgo Ed, e do comerciante José Batista Pereira Lim. Por fim, desafeto do deputado que foi barbaramente assassinado em frente à sua residência. Por fim, irei pedir uma audiência ao Sr. Governador para passar formalmente esses fatos, entre outros. Como também procurarei as autoridades a nível federal. Estou tranquilo, sou um homem de paz e totalmente aversa à violência. O povo de Limoeiro me conhece. Os assassinos de Limoeiro têm nome e endereço, que com absoluta certeza não sou eu. Um abraço a todos e fique com Deus.